O Brasiliense empatou com o Bahia de Feira de Santana ontem no interior baiano com gol de pênalti Aos 49 minutos do segundo tempo com o veterano Marcos Aurélio Agora o Jacaré é o quarto colocado no grupo A6 que tem o gama líder com 9 pontos Próximo jogo domingo às 15h na boca do Jacaré no Alto de Itaguatinga lá no Cerejão Com o Atlético de Alagoinhas outra equipe baiana do grupo A6 Portanto está aí o Jacaré agora quarto colocado uma vitória sobre a Caldense Uma derrota para o gama e agora o empate contra a equipe do Bahia de Feira de Santana